Qualidade em óculos é na oficina, tem promoção de verão, gente, proteção UV garantido pra você com as grandes marcas de óculos de sol, com até 30% de desconto. Você que quer comprar um óculos de sol, sabe que o verão vai vir pesado, muito sol, quer aproveitar, sempre dedicar suas vistas, adquire, tem que adquirir um óculos de proteção UV na oficina dos óculos. 30%, até 30% de desconto, aproveite, viu gente? Oficina, você tem a loja 1 na Benjamin Constant, 897 no centro e a loja 2 na Virgínia da Silva Fagundi, 599 em Santa Teresinha, oficina dos óculos.